Olá, estamos iniciando mais um Câmara Debate, hoje diretamente do plenarinho da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos tratar da questão da violência obstétrica ocorrida aqui em Santa Maria. Para contribuir com o debate, contamos com a presença da Bruna Fani, professora e ativista na causa, Rafael Friedrich, advogado e professor, e Simone Araújo, bacharel em Direito e pesquisadora na questão da violência obstétrica. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por terem aceitado o nosso convite. Eu quero iniciar com uma pergunta genérica para os três participantes, iniciando pela Bruna. Você acha, Bruna, que a violência, como outras questões que hoje estão mais na ordem, na agenda social, a questão das minorias, você acha também que a violência obstétrica sempre ocorreu, e hoje as mulheres estão reivindicando mais o seu direito, dando à luz a essa questão? Eu acho que sim. Na verdade, ela passou a ocorrer a partir do momento em que as mulheres começaram a parir nos ambientes hospitalares. Antes, os partos ocorriam com parteiras, a domicílio, então era um evento mais feminino. Enfim, a partir do século, no final do século XVIII, por ali, os partos passam a ocorrer basicamente só nos ambientes hospitalares, onde a medicina começa a se apropriar da obstetrícia. Então, eu diria que, dali em diante, as coisas precisavam ter sido mais ajustadas. Rafael, por favor, qual a tua visão sobre essa pergunta mais genérica? Eu quero, inicialmente, fazer uma saudação à mesa, a Bruna, que eu não conhecia, a Simone, que eu reencontro aqui, é uma alegria reencontrar a Simone, e quero compartilhar contigo, talvez, uma dificuldade que nós dois tenhamos hoje, nesse debate, que é falar sobre uma dor que nós jamais vamos sentir, de falar sobre experiências que nós jamais vamos viver. E é muito difícil falar do lugar do outro. E, nessa situação, talvez, um momento de maior participação da mulher na própria política, e estarmos aqui na Casa Legislativa, seja, então, até um pouco estranho, pois, se as legislações são feitas pelas mulheres, e talvez a mulher possa falar mais do que nós sobre isso, seja um momento também de a gente falar um pouco mais sobre a participação da mulher na política. Porque, talvez, a mulher na política possa dar voz sobre coisas que as mulheres vivem, vivenciam, experimentam, e que nós, talvez, por uma completa ignorância e uma questão cultural, não tenhamos a condição de legislar sobre isso. Então, falar sobre a violência obstétrica e, talvez, falar sobre regulamentações e tudo o que falta sobre esse assunto, seja falar também sobre uma participação maior da mulher na política e sobre esse espaço de silenciamento que é cultural no Brasil. Simônia. Olá a todos. Muito obrigada pelo convite. A violência obstétrica é um tipo de violência, como o nobre professor acaba de mencionar, é um tipo de violência que realmente não é toda e qualquer pessoa que sofre. As mulheres vivenciam isso de uma forma basicamente corriqueira, porque isso hoje se tornou uma coisa comum aos olhos de todo mundo, principalmente ao olhar da medicina. Então, o parto, o antes do parto, durante todo o processo de gestação e o pós-parto, era para ser o momento onde a mulher se torna a protagonista desse ato, desse momento. E hoje não mais acontece. Então, infelizmente, é uma coisa que a gente vivencia, que a gente sofre, e não é uma ou duas ou dois tipos de violência que existem dentro da violência obstétrica. São vários, eu posso citar pelo menos cinco ou seis aqui, e tem muito mais do que isso, porque já começa a violência obstétrica no momento em que o médico, no momento em que você senta na sala, que você se descobre grávida, o médico pergunta quando vamos marcar a cesariana. Então, a violência obstétrica já começa aí. Então, é um tema que tem que ser trazido, é um tema que tem que ser debatido, é um tema que tem que ser pesquisado, é um tema que tem que ser levado ao nosso judiciário, ao nosso legislativo, é um tema que precisa hoje estar na boca e na cabeça de todo mundo. Essa é a minha visão quanto à violência obstétrica. Bruna, para que o nosso telespectador, que está nos acompanhando, compreenda mais que, de repente, violência obstétrica pode parecer uma coisa uma coisa muito não materializada, genérica. Eu queria, iniciando essa segunda rodada, que você falasse pela experiência, você é ativista na causa, você criou um grupo, depois vamos tentar abordar um pouco mais isso sobre o trabalho do grupo. O que é a violência obstétrica? Como ela acontece? Como ela se dá? A violência obstétrica são abusos físicos ou psicológicos que podem acontecer no pré-natal, no parto, no pós-parto. O não respeito à lei do acompanhante é um exemplo de violência obstétrica, por exemplo. A negligência de qualquer queixa da mulher, a negligência sobre os procedimentos médicos feitos, a não comunicação, a não informação sobre quais procedimentos estão acontecendo, o não respeito à autonomia da mulher durante o parto. Então, algumas manobras que são proibidas pela OMS seguem acontecendo com uma manobra de Christeller, em que a equipe médica, pode ser enfermeira obstétrica, porque não se restringe só ao médico, pode ser toda a equipe, sobe na barriga da gestante, isso se configura uma violência obstétrica. Então, é bem amplo mesmo, eu entendo que pareça um pouco abstrato, no sentido, quando a gente fala do termo, mas são esses tipos de abuso, que podem passar por abusos físicos e também morais, psicológicos, você não está te ajudando, para de gritar, essas coisas, na hora de fazer você não gritou, então, essas questões. Essa manobra que você refere, pelo seu trabalho, pelo que vocês acompanham, ela segue sendo uma prática ainda, hoje, aqui em Santa Maria? Segue sendo uma prática, com toda a certeza. Queria passar para a Simone, que a Simone introduziu esse assunto, e eu queria também, para que o nosso telespectador tenha mais claro isso, você falasse da questão, desde quando se iniciava a violência obstétrica. E aí eu quero te fazer essa pergunta, para, de repente, transcorrer mais sobre isso, e a gente dar sequência a esse debate. A violência obstétrica, então, para, de repente, quem não tem muito conhecimento, não é muito familiarizado com o tema, a gente acha que é uma coisa que pode ocorrer somente no parto, mas, pelo que você introduziu, não. Em quais situações pode ocorrer a violência obstétrica em todo o processo de gestação de uma mulher? Exatamente. Todo mundo, quando fala em violência obstétrica, entende que ela se dá apenas no momento do parto, quando a mãe está livre, vulnerável, às vezes, uma mãe iniciante, quando está tendo seu primeiro filho, ou aquela que, mesmo já tendo outros, sofre os mesmos tipos de violência. Mas não. No momento em que você procura um atendimento médico, sendo ele particular ou público, que você vai de encontro para fazer o seu pré-natal, para tirar todas as suas dúvidas, os seus medos, os seus receios, mesmo que eles continuem contigo durante toda a gestação, principalmente na parte particular, os médicos não querem mais depender do momento em que essa criança vai vir ao mundo. Eles querem fazer com que a agenda deles sejam sempre uma agenda bem redigida, que eles não vão ter surpresas pelo meio do caminho. E, normalmente, eles vêm com alguns vieses, como, por exemplo, você tem um quadril muito pequeno, provavelmente você não vai ter dilatação, ou a criança não está na posição certa, então, provavelmente, você não vai conseguir parir de forma natural. E aí eles já induzem essa gestante, já induzem essa parturiente a entender que ela não terá condições de ter esse bebê de modo natural. Isso já é um tipo de violência obstétrica. Quando chega no momento do parto, além das manobras que a Bruna acabou de falar, agora não mais se faz, a partir de 2017, se não estou enganada, eles proibiram que se faça a lavagem intestinal, que era uma coisa que faziam, nas mulheres, a depilação, era uma coisa que eles também faziam. Tudo isso é forma de violência obstétrica. A mulher é o centro daquele momento. É ela que tem que decidir como o seu filho vai vir ao mundo, de que forma e por que meios, se ela quer analgesia, se ela quer parir de pé, se ela quer deitar, se ela quer cocar. É ela que tem que decidir esse momento. E no pós-parto também, no momento em que você volta, que você retorna ao hospital, porque normalmente eles fazem uso da epísio, que é aquele famoso pique que eles chamam, que é uma forma horrível de violência obstétrica, porque a mulher já tem o corpo preparado para ter um filho. A gente não precisa ter um corte para tomar seis, oito, dez, às vezes quinze pontos para poder parir o nosso filho de forma natural. E aí, quando você retorna para poder ver como está toda a situação, eles acabam fazendo várias maneiras de com que você espere, com que diga que aquilo fez errado, que você não cuidou. Então, tudo isso é forma de violência obstétrica. O antes, o durante, o depois, todos eles se enquadram. Rafael, tentando ir um pouco mais para a questão do direito, se você já fosse presidente da Comissão de Direitos Humanos, da OAB, aqui em Santa Maria, também tem uma atividade em Porto Alegre. Eu queria saber, hoje, por exemplo, o que pode ser feito para, de forma jurídica, judicial, punir quem comete violência obstétrica? Bom, a gente pode ficar o dia inteiro falando sobre isso. Vêm tantas coisas assim. Enquanto me perguntam, eu venho lembrando, primeiro, de que a gente está acostumado a falar de crimes e de crimes de uma população de baixa renda e uma população marginalizada. A gente costuma apontar como criminoso. Quando a gente fala de criminoso, a gente tem um estereótipo que vem na nossa cabeça de quem é fisicamente aquele criminoso. E, para além da questão física e de cor, tem a questão também do pouco estudo. Normalmente, as pessoas que estão presas são aquelas pessoas que estudaram muito pouco e que não têm muita consciência do quanto é reprovável aquele ato que eles estão praticando. Eles sabem que é um ato que não é legal, mas eles não têm, talvez, uma noção, um senso moral do quanto aquilo é reprovável, porque é uma questão da sobrevivência. Nós estamos aqui falando de um crime que se assemelha muito à corrupção que vem sendo falada há tanto tempo no Brasil. São crimes praticados por pessoas que têm uma boa condição social, que não têm nenhum motivo para estarem praticando aquele ato, não têm um filho passando fome em casa, eles dão uma indução, às vezes, por um médico, por um enfermeiro, ou seja quem for a pessoa que está no hospital prestando aquela assistência. Normalmente, elas não têm uma necessidade financeira que obriga elas, de alguma forma, a extorquir alguém. Eu não estou dizendo que isso acontece, mas eu estou dizendo que não há uma motivação por trás disso. A violência obstétrica acontece, e, ao meu ver, é uma questão muito mais cultural, de invisibilizar aquela mulher, a dor da mulher, porque é muito mais importante para nós a criança que vem ao mundo. Então, nós pensamos na criança, precisamos salvar a vida da criança, e não importa a dor que a mãe vai sentir, porque, naquele momento, a mãe tudo suporta, é mãe. E aí, tu me pergunta, assim, como, juridicamente, nós podemos resolver essa situação? Se a educação já não serviu para isso, e a gente precisa chegar no direito para, de alguma forma, inibir que as pessoas pratiquem a violência obstétrica, de algum modo, a gente tipificar isso na lei, e eu não gosto muito de tipificação, eu acho que a lei tem que ter um não para todos, mas, em alguns casos, a gente precisa explicar para as pessoas que aquilo que elas estão fazendo é errado. e talvez a gente esteja num momento em que é necessário uma legislação que diga, olha, médico, enfermeiro, o técnico de enfermagem, todas as pessoas que estão naquele ambiente e deveriam estar estendendo a mão para aquela mãe que traz o seu filho ao mundo, talvez o momento mais importante da vida dos dois, explicar para essas pessoas que aquilo que eles estão fazendo não é certo. e explicar de uma forma didática, ou seja, é errado, e se você fizer errado, vai ter uma sanção. E a sanção é essa. Então, se as pessoas, por bem, não conseguem entender o direito do outro, talvez a gente precise explicar para essa pessoa que o não respeitar o direito do outro vai, então, gerar alguma repercussão na sua vida. Para daí, então, a gente conseguir, eu acho, começar a conversar um pouco sobre como que o direito poderia ajudar. eu não gosto que o direito participe de tudo, eu gosto de uma vida um pouco mais livre, eu não gosto daquele Estado participando de tudo. Mas, às vezes, o Estado, e aí é a função do Estado, pegar na mão daquela pessoa que é vulnerável. E naquela situação de vulnerabilidade, e eu sinto a mãe no hospital, talvez como nós aqui, estamos num ambiente estranho, não é o meu ambiente, o ambiente da gravação, e a gente fica esperando, às vezes, um sinal teu para saber como nós devemos agir. Quando a mãe chega no hospital e é o primeiro filho, o primeiro parto, ela também fica esperando um sinal do enfermeiro, do médico, daquela pessoa que está ali, para saber o que é certo e o que é errado. E, muitas vezes, ela aceita algo contra a sua vontade, porque ela está num ambiente estranho e ela não tem voz naquele lugar. Então, a gente precisa conversar, e esse espaço aqui hoje é extremamente importante para isso, porque, para além do direito, para além da tipificação, a gente começar a conversar um pouco mais sobre essas situações e esclarecer para a mãe que aquela situação é uma violência obstétrica, porque, muitas vezes, ela não sabe que ela está sendo vítima da violência obstétrica, talvez seja também muito importante. Que a gente possa ter denúncias, porque, para o direito agir, a gente precisa ter denúncias. Tem que ser provocado. Tem que ser provocado. Se eu puder fazer um adendo à fala do professor, é que, na realidade, hoje, a gente existe já alguns projetos de lei visando tipificar a violência obstétrica, normatizar. Já existe uma cartilha desde 2017 no estado de Santa Catarina, onde o então governador tipificou, fez um rol de artigos dizendo o que é e o que não é violência obstétrica. Só que os estados não têm competência para tornar isso uma norma federal. Isso compete à União. E já tem, acho que, três ou quatro projetos dentro do Congresso, mas, até agora, nenhum foi votado, até agora, nenhum entrou em vigor. Então, na realidade, a violência obstétrica já é muito falada, ela já é muito debatida, principalmente entre as mulheres, porque isso é um assunto mais comentado por nós, realmente. E, infelizmente, eu vou ter que discordar, porque não tem como a gente não trazer o direito para dentro disso. A gente realmente precisa de uma lei que nos proteja, porque, infelizmente, ou felizmente, não sei, a gente fica vulnerável nesse momento. Os médicos, os enfermeiros, os técnicos e toda a equipe que fica em volta da parturiente, eles acham que... Eles têm que dar a última palavra, eles acham que a forma como eles agem é a melhor, é a mais importante, eles não ouvem a parturiente, eles não querem saber o que ela quer naquele momento. Então, eu acho que, sim, que existe, tem que ter uma matificação, e a gente precisa, sim, trazer uma norma em relação à violência obstétrica. Bruno, pegando esse gancho, eu ia até fazer outra pergunta, mas acho que é importante a gente ir costurando. A questão, o Rafael falava da criação de um código, dessa relação, sempre procurando salvaguardar a parte mais fraca, que, no caso, nesse momento, acaba sendo a mãe. A Simone traz a questão do direito e que já existem legislações, inclusive um código no estado de Santa Catarina. E aqui, pegando, na nossa aldeia, Santa Maria. O grupo que faz parte, por exemplo, já chegou a discutir aqui com os vereadores, eu sei que já tivemos grupos de trabalho, já se chegou a aventar essa possibilidade de uma legislação a nível municipal, aqui, algo nesse sentido? Já, já. Milhares de vezes. Na verdade, a gente fez uma audiência pública aqui na casa em 2017, onde a gente deu início a uma frente parlamentar contra a violência obstétrica em Porto Alegre, pela Assembleia, e aqui, na casa, tem uma subcomissão de combate à violência obstétrica. Uma comissão dentro da Comissão de Saúde, para tratar do tema. Isso, exatamente. E aí, a gente fez uma proposição, primeiramente para a Assembleia, de um projeto de lei estadual. E aqui na casa, no momento, a gente só tem aquela lei que foi instituída já de estabelecer a Semana de Consciência e Violência Obstétrica, que já existe desde 2018, se não me engano. E esse ano foi a segunda vez que a semana acontece já depois de ter sido instituída como lei. E aí, então, eu acredito que aqui em Santa Maria a gente precise também falar sobre isso, mas a gente ainda não tem um respaldo nem estadual, nem federal. Então, o município fica um pouco arredio em tornar isso legislação. A gente precisa desse respaldo. Então, a gente tem que bater em todas as teclas. Vale constar, só para finalizar, que a gente fala da União e a gente fala de um congresso que é basicamente masculino. E a gente fala de uma violência, que é uma violência contra a mulher numa sociedade, que hoje é uma sociedade ainda muito patriarcal, ainda muito machista, e que os corpos das mulheres realmente não importam, não interessam. A gente fala de uma violência que era silenciada e que a gente teve que arrombar as portas das mídias, arrombar as portas dos lugares para poder falar sobre isso. e quando eu digo arrombar é porque, literalmente, a gente foi invadindo com esse assunto e agora só é um assunto que está em vigor porque os movimentos não se calam. Então, desde esse ano em que houve muitas tentativas de silenciamento, de tentativa do Ministério da Saúde de proibir o uso do termo, do Conselho Federal de Medicina tentar estabelecer protocolo de atendimento em que mulher não deve negar nenhuma ação médica ou nenhum tratamento, então a gente vem num período também de um radicalismo político que também favorece a esses ataques e perda de direitos daqueles que são mais vulneráveis. Então, aqui a gente precisa mesmo de um diálogo bem horizontal em que a gente conversa com mulheres e que, conversando com mulheres nesse diálogo com mulheres na política, no direito, com mulheres na medicina, para que a gente consiga construir políticas mais horizontais e protocolos de atendimento pelo SUS mais horizontais. Está certo. Pessoal, nós estamos chegando no final do nosso primeiro bloco. Voltamos daqui a pouquinho com o segundo bloco do Câmara Debate que hoje está tratando sobre a violência obstétrica. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Ver o extrato previdenciário do seu sofá. É pra já. Solicitar salário, maternidade sem se preocupar. É pra já. Simular sua aposentadoria sem complicar. É pra já. Fazer agendamento na hora que precisar. É pra já. Consultar o extrato pro imposto de renda de qualquer lugar. Conheça o meu INSS. Tenha serviços e benefícios onde você estiver. Baixe o aplicativo ou acesse o site meu INSS. Precisou? É pra já. Estamos de volta com o segundo bloco do Câmara Debate de hoje que está tratando sobre a violência obstétrica em Santa Maria. Eu queria agora reiniciar esse segundo bloco com a Simone. Simone, que é pesquisadora do tema. Eu sei que você não é psicólogo, mas pelo que você pesquisa acho que você tem propriedade para dizer. Os impactos psicológicos numa mãe, numa mulher que sofre esse tipo de violência. Eu queria que você relatasse para a gente. Em relação à parte psicológica da mulher quanto à violência obstétrica, eu acho até que é a pior parte. A gente tem toda aquela parte de sofrer a dor, de ter certas coisas no nosso corpo violadas no momento do parto, pós-parto. Mas o psicológico da mulher é a parte que realmente mais abala. Eu sou mãe, eu tenho três filhos, eu tenho três filhos. e após conhecer, porque eu entrei por meio da violência obstétrica para esse assunto, a partir do momento que eu conheci a Bruna. A Bruna foi a pessoa que me inspirou e eu luto por essa causa hoje, por causa dela e da história dela. Participo dentro do processo que hoje existe na nossa comarca em relação a tudo que ela viveu no momento do parto dela e do Vicente e ela se tornou a minha pesquisa de final de curso. E, no momento que eu tive contato com a história da Bruna, eu percebi que eu, Simone, passei por todos os tipos de violência obstétrica que você pode imaginar. Eu passei pela episiotomia, eu passei pela manobra de Kichler, eu passei pela violência verbal. Ah, não faz barulho, você vai incomodar as outras partes orientes, você vai botar medo nessas pessoas. Ou então elas falam para você que na hora de fazer foi bom, agora tem que aguentar. Então, você acaba ficando com certos receios aquelas pessoas que tiveram o parto, mesmo com violência obstétrica, e o parto ainda teve um momento final, que é o que a gente espera, que é o nascimento do filho da gente, com saúde. Além de tudo que você viveu, você já sofre. Aí você imagina mulheres que depois do parto, de toda a violência obstétrica sofrida, no final, têm a perda da vida do seu filho. Ou então, não somente o óbito dessas crianças, mas também uma vida de limitações, que é o que acontece com a maioria dessas crianças que passam por privações durante o parto. A grande maioria hoje sofre anoxia neonatal grave, que é a falta de oxigênio no cérebro, e eles acabam vegetando uma vida inteira. então, falar de dor, falar do psicológico é uma coisa muito ampla, não tem como a gente limitar esse tema. Cada mulher sofre da sua forma, cada pessoa sente da sua maneira, mas o estrago psicológico e físico são devastadores para qualquer uma de nós. Rafael, no bloco anterior, a gente falou da questão das possíveis sanções para, por exemplo, quem comete a violência obstétrica de forma mais direta. Mas eu queria saber de ti também pela experiência que você tem, enfim, na OAB também, como advogado, a questão para o gestor público. Em última análise, o gestor público, nas mais diversas esferas, tanto federal, estadual, quanto nacional, quanto municipal, desculpa, ele responde pela questão da saúde como por outras áreas do município. os gestores públicos também têm que atentarem mais para esse tipo de violência. Bom, eu quero, eu não posso esquecer de fazer uma saudação a uma aluna que eu orientei há algumas semanas durante esse ano, na verdade, um trabalho de conclusão de curso que foi sobre a violência obstétrica, que foi a Jéssica Bortolucci. E aí, nesse último ano, eu acabei, especialmente pelo contato com ela, e era semanal os nossos encontros, conversando, refletindo e pensando muito sobre a violência obstétrica. E aí, a gente pode, tu me fala em sanção, e aí eu lembro do direito penal, que eu já falava antes, mas, para além do direito penal, a gente tem o direito civil, o direito civil fala da responsabilidade civil. E qual é a responsabilidade do gestor? A gente pode voltar algumas centenas de anos e pensar lá nos códigos, os primeiros códigos que estabelecem algum tipo de responsabilidade. A gente vai ter olho por olho, dente por dente, amurabe, talião, e aí o direito nos traz na história algumas formas de sanção. E, inicialmente, a gente tinha essas sanções que eram no direito civil que elas se confundiam com o direito penal. Então, se eu causasse uma dor em ti, tu poderia causar uma dor de igual grandeza em mim, de modo que, tanto tu me sancionasse no direito penal, mas que tu repelisse que eu voltasse a praticar aquele ato. O direito civil moderno, ele busca uma reparação integral da vítima. por mais que eu não consiga desfazer aquele ato, eu preciso reparar a vítima da forma mais próxima possível daquilo que eu causei nela, no âmbito do direito civil. O direito penal, a gente vai sancionar a pessoa de acordo com o direito penal, com uma prisão, uma detenção, seja o que for, uma multa, serviço comunitário, o que for. Dentro do direito civil, não. A gente vai ter, então, uma sanção que busca reparar a vítima. Então, no direito civil, a gente não se preocupa mais com o réu, a gente se preocupa com a vítima. E aí, na ideia do gestor público, a gente vai ter a questão da improbidade administrativa também. Então, a gente está caminhando num sentido que há um hospital público, num hospital público vão ter pessoas trabalhando sob a responsabilidade de um prefeito, um governador, um presidente, seja quem for, o responsável naquela esfera. E além da responsabilidade do médico, do enfermeiro, do técnico e da enfermagem, todas as pessoas que compõem o corpo do hospital, a gente vai ter, então, o município, o estado, a união, na figura dos seus gestores, como responsáveis também. E aí vai ter a improbidade administrativa que gera um processo específico da improbidade que é um processo híbrido, na verdade, que ele é penal e é civil, ele tem um pouco das duas naturezas, mas que ele vai poder levar tanto para uma ideia de que esse gestor possa perder a função pública dele, como também de indenizar a vítima da forma que é possível. A questão é como a gente vai quantificar a dor de cada uma das mães. e como que a gente vai quantificar a dor de uma mãe ou da parte do oriente, da pessoa que está ali sendo vitimada, se eu sequer consigo enxergar isso que está acontecendo. Então, acho que, e aí a questão cultural para nós, todos nós temos a experiência, com certeza, o nosso telespectador vai ter a experiência de conhecer, teve na sua família uma criança recém-nascida e a visita é a criança, a visita não é a mãe. Vamos visitar aquela criança que nasceu e nós chegamos na casa e a gente quer ver a criança. E a gente enxerga a mãe, tá, mas cadê o filho? Eu não quero ver a mãe, eu quero ver o filho. Então, nós temos uma questão cultural de que a mãe já não importa tanto e quem importa é a criança para nós. Então, se com nossos entes queridos, com nossos familiares, nós temos esse comportamento, fica um pouco difícil que a gente possa exigir que a pessoa que está do outro lado, que é um profissional, que não tem nenhum tipo de sentimento em relação àquelas pessoas que estão envolvidas, vá agir diferente de mim. Então, minha pergunta é do gestor público e eu penso assim, o gestor público está tão preocupado em produzir segurança, educação, saúde, ele está tão preocupado tecnicamente com muita coisa de forma abstrata e dentro desse mundo em que nós vivemos, em que a gente não enxerga a mulher como vítima de alguma violência, porque a gente está preocupado em que a criança nasça viva e saudável. E se a criança não nasceu saudável ou nasceu sem vida ou nasceu e logo morreu, a gente imagina que a genética vai responder isso e não seja algum ato que foi praticado naquele hospital, naquele ambiente que deveria dar a vida. Então, é extremamente contraditório que o ambiente que cura causa dor, que o ambiente que cura causa doença. E eu não imagino que o gestor público esteja pensando isso, que ele pense que naquele ambiente que ele está buscando a saúde, buscando a vida, está sendo reproduzida essas situações. como chegar ao gestor público? Acho que é através do programa de vocês, através da mídia, é através de eventos em que a gente possa falar mais sobre isso e que o gestor primeiro possa saber que isso acontece. E que depois que ele saiba que isso acontece, que isso realmente é importante. A gente vai pegar alguma criança que quando era muito pequena e talvez um de nós aqui também tenha vivido isso com um, dois anos de idade, nós não tenhamos uma memória tão clara, mas que alguns atos da nossa vida eles se refletem sobre aquilo que aconteceu na nossa vida quando nós tínhamos meses, um ano, dois anos. Com certeza, o que essa criança que vem ao mundo está sofrendo durante esse processo e o que essa mãe sofre nesse processo, embora muitas vezes a gente não tenha uma percepção naquele momento de que foi uma violência, isso vai se refletir, e aí na pergunta que eu fiz para a Simone, vai se refletir no futuro, no comportamento, na conduta daquela pessoa que sofreu uma dor e muitas vezes nem sabe que está sofrendo a dor. Eu queria incluir agora a Bruna no debate. A gente no primeiro bloco falou muito, acho que todos os participantes, o Rafael puxou e depois acho que os demais transcorreram sobre esse tema, que é a questão de uma participação maior das mulheres na política, na tomada de decisões, porque é uma questão que se refere à mulher, que é sentida pela mulher, que a mulher tem propriedade para falar, o homem não tem porque não passa por isso. E aí a gente imagina uma violência obstétrica cometida somente por homens e não é o caso, mulheres também que de repente poderiam ter uma sensibilidade maior, muitas vezes não tem que ir que falasse um pouco sobre isso, Bruno. Quando a gente fala na questão cultural, a questão cultural afeta todos nós como indivíduos. Então a gente vive num Brasil de uma sociedade ainda muito racista, ainda muito patriarcal, ainda muito machista, então homens, mulheres, crianças, todas as pessoas podem passar e reproduzir. Então a mulher no âmbito, a mulher médica, a mulher enfermeira, ela reproduz. E ela também muitas vezes reproduz porque ela também passa por isso em outras instâncias de poder. Então a gente fala aqui de uma relação de poder entre médico e paciente. O paciente, a própria palavra diz paciente, é para você aceitar passivo tudo aquilo que aquele profissional incumbe a ti. Então é uma relação além de ser reproduzida, por funções patriarcais, ela também é uma relação de poder. E também existe uma relação de poder do próprio médico com o enfermeiro e enfermeiras. as relações hierárquicas dentro do ambiente hospitalar. É possível, desculpa, mas é possível que uma mulher seja extremamente machista, porque a cultura para nós é como água para o peixe. Nós nadamos nessa cultura e nós reproduzimos aquilo que nós vivemos. ter uma mulher no hospital permite que a mulher saiba a dor que a outra mulher está sentindo, mas talvez ela tenha um comportamento tão machista e tão perverso quanto o homem, porque isso faz parte da nossa cultura. E é esse espaço que é importante para a gente conversar sobre esses assuntos. Às vezes a gente consegue até surpreender dentro dos hospitais, porque quando você espera que venha de um homem a violência obstétrica, porque existem enfermeiros, técnicos de enfermagem, quando você espera que venha deles, não, vem de uma mulher. Na grande maioria as violências sofridas pelas partorientes no momento de você parir, de você dar a luz dentro do hospital, vem normalmente de outra mulher. E só para fechar essa questão das mulheres na política, isso perpassa tudo. Então, assim, mulheres, quando a gente pensa na maior participação das mulheres na política, a gente precisa olhar também para como estão as nossas mulheres na política e é impossível não nombrar de Marielle Franco. Grandes líderes ativistas e políticas estão sendo perseguidas, assassinadas, professoras aqui, inclusive pesquisadoras, também perseguidas. Recentemente, a gente até estava comentando uma pesquisadora aqui da UFSM que se mudou do Brasil para poder seguir pesquisando, porque, enfim, corre risco de vida. Então, a gente fala de um Brasil que ainda mata muito, mata e tem nome, mata mulher, mata LGBT, mata negro. Então, a gente precisa falar e reconhecer isso também. Simone, você é acadêmica do direito e pesquisadora, que nem nós já referimos. Eu queria saber qual o passo a passo. por exemplo, uma mulher, e você, que depois começou a tratar mais do tema, você olhou para o seu passado e viu que você já tinha sofrido várias violências obstétricas. Qual é o passo a passo? Uma mulher que sofreu violência obstétrica, o que ela tem que fazer, primeiramente, para denunciar essa questão, para ter o reparo, enfim? Assim, claro que a parte da denúncia sempre é muito importante. a mulher precisa buscar todos os meios que ela tiver para se proteger e para proteger, quem sabe, as próximas que vão passar por isso. Mas, infelizmente, como hoje a gente não tem uma tipificação em relação à violência obstétrica, está cada vez mais difícil você conseguir chegar àqueles que cometem ela. Então, o que eu recomendo? Eu, particularmente, quanto mulher, quanto mãe, quanto pesquisadora, quanto acadêmica de direito, eu acho que isso não pode ficar impune. Que as pessoas que usam esse meio de violência contra a mulher, porque é um meio de violência contra a mulher, deveria estar tipificado dentro do Código Penal como uma violência contra a mulher, especificamente. E eu acho que você tem que procurar os meios legais para te ser... Obviamente, você não tem como valorar a vida de um filho no momento que essa criança vem a óbito. Você não tem como valorar toda a dor que você vai sentir. Você não tem como valorar... Você tem que olhar para o seu filho inerte em cima de uma cama. Não tem como você botar em cálculos, não tem como você colocar um número para dizer assim, esse valor vai te indenizar e você vai se sentir melhor. Porque, infelizmente, hoje, mesmo que administrativamente falando, quando você entra com um processo no âmbito civil contra esses médicos, o administrativo é muito difícil que eles respondam. A classe médica é uma classe muito fechada. É uma classe que se superprotege de uma tal forma que eles ainda acreditam que eles são deuses caminhando sobre a Terra. E que a palavra deles, normalmente, tem que ser maior e tem que valer muito mais do que a palavra de uma mãe que está ali parindo. Então, hoje, existem formas legais. Não existe uma forma criminal, não existe uma forma penal para te colocar eles para responder esse crime, porque é um crime. Não existe uma forma, administrativamente falando, é muito difícil que o hospital, o administrador do hospital, venha a tirar o médico do quadro, de funcionários, de MITs, médico, que ele venha a perder o número de inscrição dele para poder atuar dentro do campo da medicina. Mas, hoje, existem, sim, meios legais dentro do campo civil de que essas mães procurem seus advogados, procurem defensores para que esses defensores ingressem com ações por negligência médica, porque, falando bem a grosseiro modo, é um tipo de negligência. E o que acontece com essas mães, o que acontece com esses filhos é negligência pura e, por mais que não exista a forma de penalizá-los no âmbito penal e administrativo, existe na forma civil. Rafael, nós vemos conversando da questão assim, em vários momentos a gente entrou de forma superficial nessa questão, por exemplo, desse mapeamento da violência contra a mulher. De repente, se a gente estratificar, a gente pode dizer que mulheres mais pobres, negras, enfim, estão mais sujeitas a esse tipo de violência, violência sobre estética, ela tem uma classe social ou não? Qual a tua opinião? Bom, acho que isso faz parte da história do Brasil. A gente vai ter famílias que tenham um pouco mais de recursos financeiros, a gente vai ter aquele parto filmado, que vai já para o álbum de fotos da criança, e quando ela fizer 15 anos de idade, vai ter um telão lá, não sei se no futuro vai ser telão, como vai ser mais hoje, num telão, em que a gente vai assistir o parto, todo mundo, aquele pai bonito, chorando, segurando a mão da mãe, toda a família ali acompanhando. Isso é o que a gente imagina de um parto. O parto de uma pessoa que é pobre, e eu acho que foi a Bruna que comentou, referiu, muitas vezes a mãe não é dado o direito de ter um acompanhante. Então, bom, a gente está com o hospital muito cheio, tem muitas pessoas aqui, e é urgente, você vai ter que fazer o parto agora, o teu acompanhante não vai participar. Como não, mas o meu marido, a minha mãe, sei lá, algum familiar próximo que é a pessoa que daria segurança para ela, não vai poder participar. Isso é uma família que tem um pouco mais de condição financeira e não vai acontecer. Primeiro porque ela vai ter uma relação já de amizade com o médico, é uma relação antiga. Ela não vai ter um médico por sorteio que, quando ela chega no hospital para ser atendida, está lá. Então, ela já vai ter o médico da família. Aquele médico da família, obviamente, vai ter uma relação muito mais humana, que embora ele pratique que alguns atos que possam ser de violência obstétrica por uma questão cultural, como a gente falava, ele vai ter uma relação muito mais humana com aquelas pessoas. Uma família pobre que chega em um ambiente desconhecido e trata com pessoas desconhecidas, inclusive médicos, enfermeiros e tudo mais, ela não tem, muitas vezes, nem uma certa liberdade ou conforto para falar o que ela gostaria ou o que ela não gostaria. E já começa a violência aí. Então, eu posso dizer que sim. Na minha percepção, as pessoas que são pobres no Brasil, elas historicamente têm os seus direitos mais mínimos. E por isso a gente fala de direitos humanos. Quando a gente fala de direitos humanos, a gente quer falar minimamente dos direitos que são teus e que alguém está até retirando. E são direitos mínimos, o direito do nascimento, nascer com dignidade, a mãe poder viver aquele momento do nascimento. Com certeza, te digo que as pessoas que são pobres no Brasil, salvo em alguns hospitais em que a gente vai ter uma equipe de saúde que realmente esteja imbuída nessas questões sociais e humanas, se a gente não tiver a sorte de estar naquele hospital, com certeza, aquela família que é mais pobre não vai ter as mesmas condições de humanidade desse parto que tem uma família, então, com um pouco mais de recursos. E eu acho que isso não é novidade para ninguém. Na verdade, faz parte de uma triste realidade no Brasil de que, infelizmente, na maioria dos lugares, na maioria, não são em todos, mas na maioria dos lugares em que a gente tem um serviço que é público, a gente acaba tendo um serviço público prestado na cartilha. O que a cartilha diz? O que é o mínimo que tem que ser o teu atendimento? E aquele atendimento vai acontecer de acordo com a cartilha. Talvez um pouco por medo das pessoas que estão lá atendendo de que, eventualmente, elas tenham que sofrer uma sanção administrativa. Se eu fizer mais do que eu devo fazer, eu vou ter que indenizar o hospital porque é o dinheiro público. No particular, não. A família está pagando tudo. Então, a gente tem uma espada de cada lado. E nessa espada de cada lado o dinheiro sempre prevalece. Infelizmente. Bruno, eu queria aproveitar esse momento, como eu já mencionei anteriormente, tu é um ativista pela experiência que tu viveu, tu acabou criando um grupo de mães de combate à violência obstétrica. Eu queria que tu falasse o nome do grupo, contasse um pouco da história do grupo, em que o grupo ajuda as mães, qual o trabalho desenvolvido pelo grupo, por favor. inicialmente, logo em 2016, quando eu fiz meu relato de parto, publiquei nas redes sociais e viralizou, enfim, a gente criou o grupo Mães na Luta contra a Violência Obstétrica, que segue atuando, principalmente, nas redes, porque a gente tem uma limitação com as mães, que é, muitas mães permanecem com as crianças, então, elas, com as crianças com algumas sequelas neurológicas, isso dificulta muito que elas consigam sair para a rua, lutar pelos seus direitos, então, elas seguem virtualmente, mas, desse grupo, a gente fez um outro grupo, que é o grupo Mães, Mulher, Apoio, Empoderamento e Saúde, que é um grupo de pesquisadoras sobre o assunto, em que a enfermeira com doutorado em enfermagem, com ênfase em violência obstétrica, há uma psicóloga, onde a gente, e eu agora estou fazendo ciências sociais, então, estou fazendo minha formação em antropologia, para também buscar isso e tentar compreender isso como um fenômeno social, e agora esse grupo se inclui na academia, porque a gente vê que há essa necessidade de inserir a universidade dentro desse tema, e, para além disso, a gente faz a nossa participação social, que é, não só nas comunidades, ano que vem a gente está com planos de fazer a participação nas comunidades, informando as mulheres mais periféricas sobre seus direitos, como a gente já teve agora, em novembro, na semana de consciência e violência obstétrica, a gente já foi em vários ESF, para falar com mulheres, para falar com elas diretamente, nessa relação mais horizontal, e o grupo segue atuante nesses sentidos. A gente ainda carece de uma página na internet, essas questões, mas acredito que agora, esse ano, a gente teve tanto se debatendo para tentar se defender e, ano que vem, a gente espera que consiga trabalhar um pouco também virtualmente para poder disseminar essas informações. Mas é um grupo já reconhecido, a gente é convidado para falar em vários lugares acadêmicos, jurídicos ou políticos, então, acredito que a gente tem feito um bom trabalho nesse sentido. E a Semana Municipal, que eu acho que esse ano foi a terceira edição, acho que a primeira edição foi em 2017, que teve uma participação muito ativa da Câmara de Vereadores em parceria com o Poder Executivo e outras entidades na criação dessa semana. A Semana está cumprindo esse papel de promover o debate sobre o tema com a sociedade? Sim, sim. Na verdade, esse tema é um tema que a gente nunca pode deixar esfriar. A gente tem que estar sempre... Hello, não nos esqueçam, vamos falar sobre isso, porque se a gente descuida, realmente, esse é um tema que não é de interesse, volto a dizer, mulher, corpo, vulnerabilidade. Então, a gente está sempre, a gente tem nossos apoiadores aqui na Câmara que sempre estiveram conosco, como o vereador Valdir, e ele sempre esteve também frente à causa e nos representando, que a gente também pode dar uma respirada e saber que vai ter gente aqui por nós, falando também por nós. e a semana tem esse papel. A semana tem esse papel de falarmos sobre isso e tratarmos sobre isso também administrativamente falando. E a gente ainda carece de um... Como a gente... O Rafael tinha comentado, a gente ainda carece de uma reparação maior às vítimas. Porque, por exemplo, eu passei violência obstétrica, então, eu sou uma das vítimas que precisa de um centro de reparação. A gente precisa de um centro de reparação, assim como as vítimas da KIS, que precisam. Então, a gente precisa reparar esses familiares com atendimento psicológico. Os danos são infinitos. Há estudos hoje que comprovam que a violência obstétrica tem efeitos similares ao de um estupro, porque é o teu corpo sendo violado sem que você possa responder por ele. Então, a gente precisa falar sobre isso com mais propriedade, com mais seriedade e é uma pauta permanente. Infelizmente, vai ter que ser uma pauta permanente. Simone, nós falávamos da questão que hoje, muitas vezes, os três participantes falaram, que o direito ao acompanhante, que é um direito de uma mãe que está indo em trabalho de parto, enfim, ter, muitas vezes, não é respeitado, não é cumprido. Existem municípios, inclusive do Rio Grande do Sul, que têm uma legislação hoje com referência à dola, o trabalho da dola de acompanhamento e dessa profissional acompanhar todo o processo do parto. Você acha que, pegando o âmbito de Santa Maria, seria um avanço interessante ter uma legislação nesse sentido, o papel da dola, enfim, acompanhar mais? Como você vê isso? Nossa, superimportante. Em relação à lei do acompanhante, ela vigora desde 2005. E, ainda hoje, existem certos desrespeitos em relação a essa lei, quando, por vezes, a parto oriente chega no hospital e eles querem pedir que o acompanhante entre adentro e dentro do hospital para acompanhar desde o início até o final. E a dola, a dola hoje, ela tem uma nuance, ela tem um papel muito importante na vida da parto oriente, porque, com ela, a partir do momento que a mulher escolhe ter uma dola, ela está depositando toda a confiança possível naquela pessoa. É aquela pessoa que está, desde o começo, acompanhando todos os passos dessa gestação, do crescimento dessa criança, da relação mãe e bebê. Então, é de extrema importância e seria máximo se Santa Maria aderisse à ideia de criar essa legislação municipal em relação à dola, porque a dola não é uma médica, a dola não é uma parteira, a dola não é um parente, pode ser qualquer pessoa. A dola é simplesmente uma amiga, naquele momento. É a pessoa com toda a sua especialidade, porque ela tem todo um treinamento para ser... Um conhecimento. Exato. Mas, naquele momento, o papel dela é estar ali segurando a mão dessa mãe para ouvir aquilo que a mãe quer falar, para apoiar aquilo que a mãe quer fazer. Então, é de extrema importância o papel da dola nos partos. Hoje em dia, é muito comum as mulheres optarem por ter uma dola no momento do parto, até porque agora muitas mães, por todo o fato da violência obstétrica, estão optando por ter seus filhos em casa. E aí também aparece o papel da dola quando ela contrata essa pessoa para que essa pessoa traga para ela toda a tranquilidade que a mãe realmente precisa para viver esse momento. Porque é só ela que é importante. Ela é a atriz principal, é ela que tem que ser levada, tudo o que ela fala tem que ser levada em consideração. Então, Santa Maria, uma cidade com... Acho que estamos em 300 mil habitantes, mais do que isso, acredito já. Uma cidade com hospitais gigantescos, um hospital escola e onde ainda não existe essa legislação para a dola. Então, é de extrema importância que isso aconteça. Nós estamos chegando ao final, mas antes eu queria incluir também o Rafael numa última pergunta. Rafael, a gente já ouviu relatos de reuniões do grupo que eu, como jornalista aqui da Câmara, já acompanhei, do grupo contra a violência obstétrica, de outras atividades, relatos com referência ao prontuário. E eu já tive até uma declaração de uma médica que vivenciou isso, a questão do prontuário numa determinada situação, não ter coisas básicas ali no prontuário. O prontuário, eu creio que é o histórico do paciente naquele momento, seja o paciente com força, seja uma mãe que está dando à luz ao filho. É importante o prontuário ser algo cumprido e muitas vezes acaba sendo deixado de lado. Tem que ter uma fiscalização maior, por parte de quem? Eu acho que, especialmente nesses casos, de uma população de uma renda um pouco mais baixa, em que, inevitavelmente, vai estar no hospital público e que vai ter médicos e profissionais da saúde em regime de plantão, que trocam o plantão. É essencial que o próximo plantonista tenha conhecimento do que já aconteceu com aquela pessoa que está ali. A anamnese que foi feita, que nada mais é que a entrevista que o médico tecnicamente faz com o paciente, relatando o que ele sentia quando chegou, tecnicamente, no caso da mulher, qual é o momento do parto que ela está, o que está acontecendo, quais procedimentos foram adotados, quais deveriam ser adotados. É extremamente importante que a próxima pessoa que chega já tenha acesso a essas informações para que, o mais rápido possível, ela possa dar esse atendimento à mulher, à criança, a qualquer paciente, na verdade, que está no hospital. então a existência do prontuário nesse primeiro momento, no momento de atendimento, ele é essencial para que o atendimento seja o melhor possível. E num momento posterior, em um eventual erro médico, negligência, seja o que for, é direito do paciente ter acesso ao seu prontuário e se é direito do paciente ter acesso ao prontuário, o prontuário tem que estar preenchido. Então, quando a gente diz que o paciente tem direito ao acesso ao prontuário dele e o prontuário não está preenchido, eu estou negando para ele o direito ao acesso, entregar um prontuário mal preenchido, é a mesma coisa que não dá esse acesso. Eu acho que a gente vai para a fala final aqui. Exatamente, nós chegamos já ao final. E nessa fala final eu queria só fazer uma referência, a gente falava da Universidade Federal, na Universidade Federal eu faço parte de um grupo de pesquisa que se chama Quitanda, no grupo Quitanda a gente fala sobre intercultura, que nada mais é do que diálogo. Na intercultura a gente procura dialogar e construir alguma coisa a partir do diálogo. E talvez a gente precise em Santa Maria, já que temos hospital escola, a gente está formando novos médicos, a gente possa criar espaços de diálogo. Mais do que pensar num primeiro momento em sancionar o médico, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, a gente pensar em conversar sobre eles, sobre o quão perversas são essas práticas que a gente tem feito, tem usado e praticado contra as mulheres, as gestantes, parturientes e as crianças. Talvez a gente dialogar, conversar e talvez desenhar para essas pessoas o quanto isso é perverso, agora seja mais importante. E aí, não conseguindo ter sucesso nisso, a gente tem esse segundo momento que é buscar uma sanção, só que para que tenha sanção a gente precisa, por exemplo, que o delegado quando vai receber uma denúncia, primeiro a mãe saiba, a mulher saiba que ela foi vítima da violência. Então talvez uma cartilha nos hospitais que digam que é violência. Num segundo momento que o delegado que vai receber a denúncia saiba o que é violência também. E aí o judiciário também depois tenha condições de poder sancionar isso. Então a gente precisa criar espaço de diálogo para difundir um pouco mais e esclarecer a população tanto quem está sofrendo a violência como quem está praticando e quem eventualmente vai ter que sancionar. Então obrigado pelo espaço. Para ser justo, já que a gente deu um espaço de manifestação final para o Rafael, meio minutinho, por favor, Simone. Eu queria agradecer, obviamente, a oportunidade de falar sobre um tema tão importante e que merece muito respaldo hoje. A gente precisa falar, como o professor Rafael falou, a gente tem que dialogar sobre o tema, o tema tem que estar sempre em evidência, a gente não pode deixar nem adormecer, ele tem que estar sempre aí, a gente tem que estar sempre gritando, buscando ajudar as mães que passaram por isso e as que ainda vão passar. Eu quero agradecer o convite, quero agradecer a Bruna mais uma vez por essa parceria, o professor Rafael, o Frederich também, e, claro, não posso deixar de agradecer o meu professor Rafael Urbanito Pérez, que é com quem eu atuo nessa área, onde eu trabalho, trabalho com ele, e graças a ele que eu conheci a Bruna, conheço essa história linda de luta, e conheci também, foi aí que eu comecei a pesquisa sobre esse tema tão importante. Muito obrigada. Bruna. Bom, eu queria finalizar pensando que a gente tem que trabalhar em ações a curto e a longo prazo, e uma das ações a curto e longo prazo é esse espaço, então eu queria te agradecer, Matheus, pela paciência, pelo carinho com a gente, agradecer a Simone, que está, enfim, não tenho palavras, eu acho que nem posso me estender, porque a Simone tem um trabalho incrível sobre isso, agradecer ao Rafael também por estar dando esse respaldo jurídico para a gente, por estar nos acompanhando nessa caminhada, e é isso, eu acho que o que fica aos telespectadores é a gente poder denunciar isso, a gente poder procurar as pessoas que falam sobre isso, e buscar respaldo, porque direitos a gente tem, a gente só precisa achar uma maneira de fazer com que eles sejam válidos a todas as mulheres. Muito obrigada. Está certo. Mais uma vez, muito obrigado a vocês pela presença, a gente gostaria de fazer um registro que na produção desse programa, a gente convidou vários médicos, enfermeiros, porque a gente julgava importante ter alguém da área da saúde para estar hoje aqui, e por conta das agendas dessas pessoas convidadas, final de ano é mais complicado, eles não puderam se fazer presentes, mas eu queria registrar que a produção entrou em contato com vários para que pudesse ter alguém da área da saúde hoje no programa. gostaríamos de agradecer a você pela audiência, por ter nos acompanhado até esse momento, e também a toda a equipe da TV Câmara de Santa Maria, da Diretoria de Comunicação, pelo trabalho construído de forma coletiva. Muito obrigado e até o próximo Câmara Debate. Câmara Debate